Olá galera, vamos começar mais o vídeo no meu canal Eu vou fazer um vlog Eu vou deixar lá o que eu sinto em mim Eu vou deixar aqui o meu solo Eu vou deixar aqui o sol Eu vou deixar aqui o meu estrago Eu vou deixar aqui o meu pratinho ali Eu vou deixar aqui o meu like Um dança Eu vou deixar aqui o meu mesmo Um dança E aí Eu vou deixar aqui o meu estrago É isso, ele está mal em suco. Mas eu tenho uma marca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.